Creio em Ti Creio em Ti, pois sei Enquanto é noite aqui É dia ali Creio em Ti, porque me deste Corris e a dor Me deste o amor Do Teu amor Creio em Ti Creio em Ti Se a paz sobre nós Se o pé descer Eu creio em Ti Se a tempestade A terra abalar Eu creio em Ti Cada vez que neste mundo Eu escutar Alguém cantar Alguém chorar Direi em Ti Dei em Ti Direi 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 em Ti